Olá! Me chamo Rubem, sou o desenvolvedor do software, Spin Attack. Criei uma nova série de vídeos para mostrar como o sistema funciona. Esses novos vídeos, vão estar organizados por playlists. Cada playlist, irá tratar de um módulo em específico. É importante deixar claro que vou utilizar uma conta real, criada em um cassino online de confiança, e as apostas serão feitas com dinheiro real. Entretanto, o objetivo não é mostrar ganhos, mas sim, todas as funções do sistema. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, então se inscreve já, e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. Sejam todos bem-vindos, e vamos começar! Então vamos lá, pessoal, para a oitava aula do módulo básico do Spin Attack. Para quem viu aí o vídeo anterior, eu estou aqui na mesma roleta da aula número 7. Procura aí no card, vai aparecer a aula número 7. Eu estou seguindo o mesmo raciocínio da última aula. Então eu entrei aqui nesse cassino, Big Game. No primeiro comentário aí do vídeo, vai ter o link para uma promoção daqui. Olha, você vai ter também direito a essas promoções todas aqui. São 27 promoções que eu já tenho acumulado. Ainda não peguei nenhuma. Descobri essa roleta aqui ontem. Double Ball Rollet. Está bem interessante isso daqui. Você tem duas bolinhas, então aumenta um pouquinho a sua probabilidade. Eu achei que por ter duas bolinhas, pagaria os prêmios, seriam menores. Mas não, ele paga a mesma coisa. Estou aqui no módulo básico do Spin Attack. E vou fazer aquelas configurações que eu já fiz na aula anterior. Então quem não viu a aula anterior, entra aí na aula número 7. Para poder entender o que eu vou fazer aqui na aula número 8. Então eu já passei aqui 72 números. Não fiz nenhuma entrada. Meu saldo está aqui com 9.825. Isso aqui é uma variação do SDT, mas tudo bem. E agora que eu vou começar a fazer as entradas. Então eu fiquei todo esse tempo observando. Como ele tem duas bolinhas, é rápido da gente conseguir passar esses valores aqui. Eu parei aqui no número 8.33, que é esse cara aqui. Tem que inserir mais esses, mas eu não inseri. Que era para justamente mostrar essa condição aqui do que eu vou fazer nas configurações. Então eu estou com 36 Wings e 27 Loss. Está uma margem boa, ou seja, está bem equilibradinho. Mas eu vou precisar dar mais uma calibrada aqui. Não é a primeira vez que me apareceu aqui esse head. Isso aqui é um sinal de aviso, um sinal de alerta. Quem quiser fazer essa aposta aqui é só clicar aqui e em escapar. Aqui tem a solução para não tomar o head ali. Mas eu não estou fazendo isso ainda, não vou seguir essa orientação aqui. Vou só configurar, porque toda vez que isso aqui fica assim, é porque está demorando para dar essa indicação. Então eu vou ter que atrasar um pouco essa indicação aqui de colunas. Eu também não faço entradas aqui, então eu vou desabilitar as indicações aqui. E vou atrasar algumas jogadas. Não foi só aqui que me apareceu isso. Os trios também tiveram alguns aqui que demoraram. Então por isso que eu parei aqui, que era justamente para fazer essas configurações e te mostrar o porquê que eu estou fazendo elas. Talvez vou ter que preencher os números aqui antes de fazer a configuração para não perder. Deixa eu ver onde é que a gente está aqui. 833, estamos aqui. Eu acho que dá tempo para a gente configurar. Então a gente vai vir aqui, módulos. Vamos aqui em configurações. E como eu falei, vamos colocar aqui um aviso de perda. Como meu saldo é 10 mil, vamos colocar um valor aqui. Se eu perder 15%, está bom. Aviso de ganho está bom, com 60%. Não quero que ele me mostre as indicações de vermelho e preto, porque eu não vou fazer essas jogadas. Aposta múltipla está bom. Isso daqui, vamos vir aqui. Modo de jogo, as dúzias e as colunas, eu estou achando que está vindo muito cedo. Então vamos aumentar aqui um pouquinho. Está em 11. Vamos passar aqui, como eu também não vou fazer essas entradas, vamos passar aqui para 15. E a coluna aqui é 12, vamos passar para 18, para demorar mais aqui para indicar. As linhas ele ainda não me indicou e as que indicou ganhou. Os corners também estão bons. Os trios eu notei que também está vindo cedo. Então vamos aumentar aqui um pouquinho os trios. Vamos passar para 100. Pode ser 101. E o split eu também vou aproveitar para aumentar um pouquinho. Está 135, vamos por 40. E os números vamos passar para 210. Sensivelmente aqui. Beleza. Feito isso, vou gravar isso daqui, vou atualizar. Aqui eu não preciso mexer. Ah, aqui eu também vou querer mexer aqui nessas repetições de setores e números especiais. Vamos colocar uma repetição maior, o melhor. Vamos pôr tudo para 6. Então algumas eu vou adiantar e outras aqui também 6. Aqui eu vou manter, não tem atraso, vou aumentar também. Vamos passar para 8. Aqui está 8, vamos colocar 10. Aqui está 7, vamos colocar 9. Então aumentei um pouquinho o atraso, reduzi um pouquinho aqui na porcentagem. E beleza, vamos atualizar. E a partir daqui, atualizou. A partir daqui eu vou fechar, né? E a partir daqui eu vou fazer as entradas, tá? Então eu quis parar aqui, vamos atualizar agora esses números aqui. O último que eu parei foi 8,33. Está aqui, vamos passar 16, 27. Vou passar para cá, a partir desse. E você vai ver que o 16 vai bater aqui, olha. Beleza, 27, né? 16, 27, 2, 23, 27, 2, 23. Eu não fiz essas entradas, tá? Vou fazer a partir de agora. Deixa eu só atualizar isso aqui. Onde é que eu li aqui? 2, 23, agora 29, 34. 6, 35. E está aqui o 6, olha. Tá? Um split muito bem indicado. Está aqui, ó. 6, 35. Vê que ele nem subiu o valor ainda e já teria ganho. 6, 35. Aí depois, 12, 24. 6, 8. Está repetindo bastante número nessa roleta, tá? Olha, esse split ficou vermelho, mas tudo bem. 25, 33. Teria dado, olha, 25, tá? Está aqui, ó. 25, 33. Está vendo aqui? A gente teria acertado. Como eu já mexi no split, eu preciso mexer de novo. 25, 36, ó. 33. 3, 27, 32. Está repetindo bastante vezes os números, como eu falei. 27, 32. Temos aqui uma indicação na segunda dúzia. Eu não vou fazer essas entradas. 12, 13. Teria ganho de primeira, tá? 12, não. Mas o 13, sim. 12, 13. 15, 16. 12, 19. E vamos aguardar a próxima indicação. Já deu, inclusive, de números, tá? Números plenos. Também, vamos ver aqui o 0 e o 26, tá? Então, esse aqui já atualizei. O último número está aqui, ó. 12, 19. Está aqui. Vamos ver o que teria dado aqui. 25 e 26. Olha só. Na indicação do número pleno, ele acertou de primeira, tá? Está aqui, ó. 25, 26. Eu é que não fiz a entrada. Então, vou colocar aqui. 25 e 26. Ele vai dar ali o número pleno. E tem a indicação do número 0. Eu até poderia fazer essa entrada. É que não deu tempo. Eu tenho a estrada quente aqui, com 30%. Ainda está muito baixo. Não vou mexer com isso. E tem alguns setores que ele está me avisando. Olha, 29, 18, 22. Esse aqui é um setor que eu posso fazer a entrada. Ou nesses números especiais aqui, ó. 2, 5. Tá? Vamos aguardar aqui um pouquinho. E a indicação do 0. Vamos ver o número que vai dar aqui. 9 e 36. Ele ainda não havia me indicado números. Mas é agora também o número 5. Vamos ver aqui. A gente tem um especial, onde também tem o número 5. Tá vendo? Aqui no setor, ele parou de piscar. É porque saiu o setor na jogada anterior. A gente não fez a entrada. A estrada quente. Tá subindo. Ainda tá a 31. O ideal é que chegue a 34. Antes da gente fazer as entradas. E aqui a gente tem 2, 5, 8, 11. Que são os especiais, tá? Então, esse 2, 5, 11. Ele vai estar aqui, ó. 2, 5, 11. Vamos passar esse resultado aqui. O último que eu passei foi o 25. O último que eu passei foi o 36, 9. Já nem sei onde é que ele tá. Aqui, 36, 9. Aí, ó. 5, 21. Se eu tivesse feito a entrada, em vez de estar aqui explicando pra vocês, eu teria ganho. E aqui a indicação do espinha-taque tá aqui, olha. Número 5, tá? 5, 21. Vamos passar aqui. Ó, 9, 36. Tá aqui, ó. 9, 36. Eu fui mostrar pra vocês. Não fiz a entrada porque não deu tempo. Mas não faz mal. 5. Era só mesmo pra mostrar. Olha, já teria tido um ganho aí. 21. Até aqui, se eu tivesse feito todas as entradas, eu teria já um ganho de 966 e um gasto de 753. Só pra gente fazer uma continha rápida. 966 menos 753. Eu teria um lucro de 213 reais. Enfim, o meu objetivo é mostrar pra vocês isso aqui. A gente sabe que vai enfrentar essa condição. Mas tudo bem. 21, 5. 5, 21 tá aqui. Vamos passar o 7 e o 28. Vamos olhar mais uma vez aqui. Olha, já assumiu até a indicação de região de setor porque ele deu no que tava sendo indicado, tá? Então, 21, 33. Agora, voltou a piscar regiões de setores. Esse zero ainda não fiz a entrada nele. Vamos ver que ele tá falando aqui. Do 25, 17 em regiões do 10 ao 18. Não deu tempo de fazer a entrada. Vamos só aguardar o próximo resultado pra gente marcar e fazer a entrada nessa região aqui, olha, do 10 ao 18. E também pode ser nesse setor aqui. E também pode ser o zero. Vamos só aguardar o próximo resultado. 35 e, se eu não me engano, 34. Deixa ele confirmar isso. Exato. 34 e 35. Então, aqui, vamos tentar fazer essa entrada aqui, esse split. Uma fichinha no zero. Vamos ver. Em termos de regiões do 10 ao 18. Vamos tentar jogar nesse e neste código. Seguindo essas indicações. Vamos ver o que vai dar. Segui a indicação da região. No setor, não. Não, tem o 18. E também aqui no, nesse split e no zero. Então, deu ali 13, 11 e 13 e ganhamos. 11, não sei se deu pra você ver. 11 e 13. Eu havia jogado aqui na região do 10 e 18. Ele pegou o 11 e pegou o 13 por causa dos dois corners que estavam ali. Deu pra entender? Beleza? Então, já subiu aqui nosso lucro. Olha, ganhamos oito reais. Eu apostei sensivelmente quatro, se eu não me engano. Não deu tempo de eu repetir a pausa. Vamos ver. Mudou ali o croupier. Não temos... Ah, temos números especiais em regiões. E agora deu o número 27 e o número 20, se eu não me engano. Vamos ver. 20 e 27. Muito bem. 20 e 27. Vamos, mais uma vez, olhar aqui pro setor. Do 29. Deixa eu ver aí. Especiais. Do 3, lá em cima, do 3 ao 18. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Não deu tempo. Mas a intenção seria preencher com splits aqui, que iria cobrir esse especial aqui. E fora o split aqui no 1 e no 0. Olha lá. Não deu tempo de eu repetir. Tá aqui, olha, o número 1. Número 1 e número 7. Teria ganho no raio do split. Não deu tempo. Então, vamos passar aqui. O 1 e o 7. Vamos tentar repetir a aposta. Acho que não deu tempo. Não deu tempo. É, eu tenho que jogar e explicar. Ah, deu tempo, olha. Tá, mas ainda não é essa a jogada que eu queria. A jogada que eu queria era marcar splits aqui até o 18. Tá lá, se eu tivesse marcado, se eu tivesse dado tempo. Mais uma vitória. Tá lá, ó. 12 e 33. Faria parte, tá? Vamos passar isso para o sistema. Não adianta eu repetir a aposta. 12 e 35. Faltou eu passar o 1 e 7. Não, não. Tá tudo certo. 12 e 35. Ele me deu só o setor aqui, ó. 29, 18, 22 e 14. Seria esse setor aqui. Ok. Quase deu o 0. E a outra bolinha, 8. Vamos passar aqui, setor 8. 8, 26. Não é nenhum aqui. Tudo bem. Então, vamos só passar 8, 26. E aqui, ele marcou. Esse split, 18 e 17. E esse aqui, opa. Não, fiz errado. Coloquei duas fichas no número 18. Era o split. Realmente é bem confuso. Eu tenho que explicar. Então, peço desculpas, tá? Pela falta de habilidade. Mas acredito que dê para vocês entenderem aí a dinâmica que a gente utiliza. Vamos passar rápido aqui. O 11 e o 24. A gente teria ganho. Tudo bem. Então, vamos tentar fazer certo aqui. Seria um split aqui e um split aqui. Tá? O 0... Deu tempo. Então, consegui cobrir o 0 e fazer essa jogada aqui. Sendo que eu também tenho setores para apostar e especiais aqui para apostar. Vamos ver o que é que vai dar. 4 e 2. Não sei se é 4 e 2 ou 2 e 4. 2 e 4. Aqui não faria parte. Os setores também não. Tudo bem. Então, 2 e 4. Vamos repetir a aposta. Veja bem. Aqui ele está indicando o split 14, 17 e 18. A gente também pode fazer umas jogadas. E até vamos fazer isso. Número 1 e o número 25. Já passo isso para o sistema. Veja bem. Ele está dando splits aqui. Vamos repetir essa aposta. E vamos ver aqui o 18. Olha. Você pode pegar... Vamos pegar aqui. Menos. 2 vizinhos do 18. Cadê o 18? O 17. E 2 vizinhos do 18. Não deu tempo. Mas a intenção era pegar 2 vizinhos do 17. 2 vizinhos do 18. Porque fazem parte desse split aqui. Número 0. Muito bem. Olha lá. Acertamos aqui. Já apaga essa aposta. Está vendo? Olha lá. Muito bem. E o número 0. Número 35. 1,25. Vamos passar esses resultados para o sistema. Então, vamos passar primeiro o 1,25. 1,25. Depois o 0. E está lá o prêmio ganho. 35. Dessa vez fizemos a aposta. E agora eu vou pegar nessas indicações. Eu vou apostar nos vizinhos dele. Desse split. Do 14 e do 17 e do 18. Está bom? Deixa só liberar aqui. 9,22. Vou passar isso aqui já para o sistema. 9,22. E agora vamos aqui. Vizinho do 18. E vizinhos. Não entendi por que ele pegou tanto número. Se era só para pegar dois. Mas vamos deixar assim. Vizinhos do 18. Por que eu apostei em vizinhos do 18? Porque veio uma indicação aqui. Eu também poderia ter apostado nos vizinhos do 14 e no vizinho do 17. E aqui eu só pedi para colocar em dois. Eu não entendi por que ele colocou em quatro. E agora deu o 11 e o 27. Vamos passar para o sistema. Vamos repetir essa aposta. E antes disso vamos apostar em vizinhos. Acho que pode até ser menos do 17. E em vizinhos do 14. Se eu soubesse onde é que está o 14 aqui. Deixa eu localizar o 14. Na próxima a gente aposta nele. Eu ainda não encontrei o 14. Subiram com o 14 aqui. Olha lá. É, deu o 35. Não, não vai lá o nada. Eu quero achar aqui o número 14. Aqui achei. Vamos apostar mais nisso. Tá? Beleza. Então agora sim. Fizemos uma aposta nos vizinhos. Do 17, do 14 e do 18. Eu vou passar, aproveitar para passar esse resultado para o sistema. O último que foi. Foi aqui. Vamos passar. O 11, 27. O 11, 27. E o 20, 35. Beleza. Deu algum prêmio ali. Acho que foi da segunda dúzia. Temos também essa linha. Ganhamos aqui. Olha só. O 12, 29. Tá? Então já pegamos um bom prêmio ali. Tá? Não sei se você reparou. Mas, deu para pegar aqui. Cadê? O 18 fichas. Oito, 29. E aqui teria uma linha. Olha, para a gente pegar aqui que teria dado. Beleza. Vamos ver. A indicação do sistema ainda está dando aqui nessa região aqui. Vamos na próxima jogada fazer essa entrada aqui. Mas, viu aqui, já tem que deu 18 fichas. Quando ele indicou o split, eu joguei no vizinho dele. Tá? 5, 28. E agora, vamos ver essa indicação aqui. Olha, ele está bem empenhado aqui. Vamos tentar mais uma vez aqui. E aqui. Não deu tempo aqui. Ah, deu. É que demora para aparecer. Poderíamos também fazer aqui um split, uma linha por aqui. Quando fica muito povoado, é difícil de dar. Eu prefiro abandonar isso aqui. Vamos passar aqui, olha. O 24 e o 30. E eu vou tentar só mais uma vez jogar aqui. Só que eu vou aumentar um pouquinho aqui, essas apostas aqui, olha. Seguindo as indicações aqui. Está no lugar da linha. Eu prefiro fazer esse split. Então, você vê que a partir da indicação do sistema, você tem muitas opções. Indicou split, você pode vir aqui no race e falar, olha, me põe um vizinho, um vizinho de cada lado. 12 e 29 ou 29 e 12. Deixa eu ver qual é 12 e 29. Não deu nada. Vamos tentar mais uma vez. 12 e 29. Ele já avisou aqui que é para mim subir a aposta. Eu não vou fazer isso. Eu só vou repetir. Mesmo porque eu não tenho feito as apostas direto aqui. Então, eu tenho banca para isso. Vamos só aguardar esse resultado. 5 e 6. Essas indicações, talvez fosse interessante. Eu já mexer nelas, mas eu vou repetir mais uma vez. Não preciso nem mexer nos valores, porque eu não fiz todas essas apostas. Então, isso aqui ainda me permite ter ganho. Aqui a gente tem uma boa indicação, olha, 22, 23. As regiões e a estrada está com 28%. Não vale a pena. E agora deu o... Não sei se é... Ah, olha lá. 16 e 22. Muito bem. Acertamos aqui o 16. E o 22, veja bem. Ele está indicado aqui. E eu não apostei. Tá? Está aqui, ó. Resultado. 16 e 22. O 22 estaria aqui. Se eu tivesse apostado nesse split. E no 22, eu teria ganho aqui 36 mais 18. Eu não fiz essa aposta. Tá? Vamos passar esse resultado. 16 e 22. O 16 eu passei. O 22 eu vou passar agora. Está ali. Olha. Vai aparecer aí 54 fichas. Eu teria ganho. No caso aqui, 54 reais. Tá? Não repetir a aposta. Vou falar mais uma vez. Quando a gente está aqui explicando, é difícil de coordenar as duas coisas, tá? Então, eu acredito que já deu para vocês verem como é que isso aqui tudo funciona. Vocês viram que não precisa eu fazer a indicação como está aqui. Eu posso, a partir de um split, por exemplo, ele está forçando bastante aqui, olha. Pegar os vizinhos dele, do 14, do 17, do 18. Como é que eu faço isso? Você vem aqui no 14. Aqui você controla quantos números você quer, mais ou menos. Lembrando que se você falar assim, eu quero os vizinhos do 14. E tiver aqui um, ele vai pegar um para a direita, um para a esquerda e inclusive o número. Tá? E pode colocar, por exemplo, os vizinhos do 14, os vizinhos do 17, os vizinhos do 18 e assim por diante. Vamos ver o último resultado aqui, 4, 30, 16, 22. O 4, 30 eu não passei. Então, 4, 30. Depois, 7, 29. Aqui seria muito bom se a gente viesse aqui nas configurações e alterasse o tempo de indicação do split. Talvez eu tivesse que aumentar ele ainda um pouquinho mais. Vamos ver esse próximo resultado. Tá lá o 17. Nem deu tempo. 17 e 28. Estaria aqui. Olha só. Olha o quanto que vai dar isso aqui. Vou colocar aqui 17. Eu não fiz a aposta, mas era tão simples quanto eu ter apertado repetir. Olha quanto que ia dar isso aqui. 189 reais. Tá bom? E eu, infelizmente, não consegui fazer essa aposta. Tá bom? Mas faz parte. Agora vamos passar aqui o 28, que eu não passei. E ele tá falando aqui que muito provavelmente vai dar o 10 ou o 18. A gente pode até... Olha, repetiu o 17 e o 34. Deixa eu ver quem é quem aqui. 17 e o 17 e o 34. 17 e o 34. Vamos fazer aqui. Vamos pegar vizinhos do 10. O 14 também tá aqui. E o 18. Então vamos pegar o 18. Tá? Vizinhos dele. Do 14, que já sumiu outra vez. Tá aqui o 14. Depois eu pego. E o 10. Deixa eu só ver onde é que ele está. Eu não decorei isso aqui. Tá aqui. Então depois eu vou... Pra além dessas fichas aqui, eu vou pegar o vizinho do 10 e o vizinho do 14, que tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. 12 e 30. E passar... Nem vou passar isso pro sistema, senão não vai dar tempo. Vizinhos do 10. Eu já tinha pego. Olha. Assim não dá. Vizinhos do 10. Vizinhos do 14. E vizinhos do 15. Agora sim. Deixa eu passar esse resultado, que foi o... Aqui eu passei o 17 e 34. Vamos passar o 12 e 30. Você tá vendo a minha dificuldade aqui? Mas quando você estiver jogando, você não vai ter essa dificuldade, porque você não vai estar explicando nada, né? Então você vai estar focado aqui no jogo. Você vai conseguir fazer. Olha só. Tá aqui. 10 e 18. Então pegamos aqui mais um resultado, tá? Nem vou continuar. Acho que já deu pra você entender, tá? Então, você viu que a partir dessa indicação aqui, foram mais 18 fichas. O espinha-taque indicou o 18. Eu joguei nos vizinhos do 18 e joguei nos vizinhos do 10. O 10, aliás, deu 10 e deu 10 e deu 17. O que fazia parte aqui da indicação do sistema, olha. 10 e 17. Beleza? Então, deu pra perceber? Olha, 14 e 16, tá aqui o espinha-taque, 14 e 16. Era só eu ter seguido essas indicações. Se você quiser jogar aqui no número pleno, se você quiser jogar aqui no número pleno, eu tenho a impressão que no número pleno ele tá pagando 18 e não 36 por conta da bolinha aqui, tá? Se disserem duas, mas mesmo assim vale a pena, porque você vê que eu não aposto muito pra fazer essas jogadas aqui. Veja bem, o meu saldo aqui no cassino, se você olhar, tá 9,281, já é mais do que quando a gente começou. E aqui no sistema tá 9,630. Por que que tá essa diferença? Porque eu não fiz todas as entradas, tá? Então, a gente teria ganho aqui, já teria um lucro aqui de basicamente 400 reais, tá? Um pouco mais até. Bom, gente, é isso. Não adianta eu esticar um pouquinho mais. Então, essa daqui é uma forma diferente de você poder utilizar o módulo básico. Eu queria mostrar que quando ele indica um número, um split, um trio, você não obrigatoriamente precisa jogar nesses números. Você pode vir aqui e jogar nos vizinhos desse número, tá? Ó, 15, 18. Quem é o vizinho do 15? Cadê o 15? Aqui. É o 19 e o 32. Vamos ver o que é que deu aqui. 23, 7. Tá, vizinhos do 18. Cadê o 18? É o 22 e o 29. Vizinhos do 32, é o 15 e o 0. Então, você pode fazer esse tipo de aposta. Vizinho do 31, que ele tá marcando aqui, ó. Quem é o 31? Tá aqui, é o 14 e o 9. Então, muito provavelmente vai sair esses resultados, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido tão útil quanto os outros e no próximo vídeo vamos fazer jogadas que só envolvem aqui, olha, regiões, setores, especiais e estrada quente. Viu que eu nem fiz questão hoje de entrar aqui, né, na estrada quente, que era pra mostrar como é que você pode seguir essas indicações aqui. Beleza? Quem não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, vai na aula anterior. A roleta que eu tô utilizando aqui chama-se Double Ball Rollet, desse cassino, desse TV. Tá bom? Então, gente, eu espero que tenha ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.